Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Lucky Race aqui no canal, sim, eu estou aqui com o Ockbox. Fala aventureiros, aqui quem fala o Ockbox, e eu estou aqui com o Matheus. Fala aí pessoal, primeiro, aqui é o Matheus, e eu estou aqui com o Gag. E aí, que eu sou o Gag, e mano, eu estou aqui com o Deus. É nóis. Vai precisar pra hoje, hein Gag. Porque hoje, eu vou ganhar essa bagaça. Não. Chora né, Ebi? Já chora, já chora, já chora. Galera, o Lucky Race é um minigame bem fácil, tá bom? Basicamente, temos essas quatro pistas de corrida aqui, e temos Lucky Blocks no seu trajeto, né? Tem que quebrar todos os Lucky Blocks, quem chegar lá do outro lado primeiro, vence, ok? Alguma dúvida? Nenhuma. Eu estou até aqui no meu lugar. Vou teleportar tudo vocês já. Já estou aqui. Teleportaram? Clicou pra dar spawn point? Já tá. Já tá lá, eu quero que eu já vou. Então, 3, 2, 1. Valendo, galera. Ah, já estou na frente. Ai. Já veio, não, velho. Na moral, eu não tinha falado, mas eu estou na frente. Mano, eu queria dizer que eu vou ganhar, juro. Não, eu queria dizer que eu vou ganhar, eu sou muito bom nisso aqui, velho. Meu Deus, velho. Ah, meu Deus, velho. Tinha começado na sorte, né? Vem aqui, não vai. Nossa, estourou tudo. Nossa. Dificulte zero. Isso tá parecendo choro. Ô, peraí. Como é que eu vou arrumar a escada ali? Que escada, mano? Tinha uma escada aqui, quebrou. Quebrou a escada? Ah, isso tá parecendo choro, Matheus. Quebrou, mano. Eu passei. Nossa, tô caindo pra fora do mundo. Que? Meu Deus, velho. Só acho que quem tá na frente, quem tá na frente. Vou ter que dar TP em alguém, desculpa. Dificulte zero. Quem será que tá na frente? Quem será a Bibi que vai ganhar? Quem será que já tá lá do outro lado, já quase no final? Tá. Quem será que vai focar o Matheus? Ah, pode matar o outro? Óbvio. Sério? Eu não sabia dessa regra, ninguém me explicou. Ah, isso tá parecendo choro, Matheus. Então, peraí. Deixa eu tomar minha poção aqui, ó. Ah, mano. Ferrei. A gente ferrou com o bagulho inteiro. Cadê você, Bibi? Mano. Bibi, toma aqui de presente pra você, ó. Legal. Toma aqui de presente pra você, ó. Boroca. Vem, só vem então. Toma mais uma aqui pra você, ó. Ah, droga, errei. É o seguinte, galera. Enquanto vocês estão discutindo, eu já tô chegando em breve. Ó, ó, ó. Quer pra suas Lucky Block, por favor? Para de botar o Bzid aí. Não, pode passar pro outro lado. Não pode passar. Vale colocar a Lucky Block no outro? Ah, e pode tampar o caminho? Ainda bem que eu tenho uma picareta boa aqui. Bibi. Tá. Vale colocar a Lucky Block na ilha do outro? Vale o Zender Pell? Não, 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 não. Não vale. Olha só a Bibi fazendo parede, mano. Que louco. Não pode invadir a pista do outro, tá bom? Não, você invadiu a minha. Dane-se. O que eu posso? Tá roubando. Tá roubando, galera. Tá roubando. A Bibi rouba. Opa, consegui carne, mano. Agora sim eu tô cheio. Aqui. Já pega aquela picareta. Opa, boa, moleque. Nossa, já pega essa torre de porco aqui, ó. Já tome esse capacete que eu roubei de alguém também. Ô, eu posso fazer a mesma coisa que você fez comigo? Pode. O seu é o vermelho, né? Ô, a Bibi é o vermelho? Não, sou eu. Não. Não. É o Gag. Pode? Sai, sai. Não, não, não. Pode. Pode sim. Calma aí, eu não terminei. Deixa eu voltar lá rapidamente, rápido. Vamos terminar o serviço. Muito burro, cara. Galera, eu queria falar, não, mas tô na frente, tá? Você é muito burro. Tá não, o Matheus tá na frente. Ô, Bibi, você tá roubando aí, ó. Três minutos e meio de jogo e BBBR continua na frente de todos. Ô, que bicho chato, mano. Será, Bibi? Eu acho. Morri pra um... Vai-me aqui. Eu sempre fiz, estive na frente. Ô, o Gag não. Nossa, nem peguei cap, não. Mas não vai servir pra nada. Vale, Lucky Item. Você tá indo muito bem. Já rouba o Giba do Keybox, né? Já rouba o Giba do Keybox, né? Ah, é, estourou, mano. Nossa, velho. Aí não, Bibi. Tchau. Tchau, Bibi. Pode dar tchau pra sua vida. Tô indo te matar. Tá. Pera, pera, pera. Cadê ela? Cadê ela? Ela não vai fugir de mim. Não cai. Sai. Por favor. Ah, para de botar a parede, mano. É uma pena. Toda hora. Você sabe que isso tá aparecendo, né? Que choro. Já morre, vai, que bom. Já morre, vai, que bom. Calma aí, calma aí. Mano, você não tá matando com uma batata, né, velho? Não tinha como bater com mais nada. Tem que ser arco. De batatada nela, velho. Tá, calma. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando, hein. Tem que quebrar os Lucky Blocks da pirâmide ou não? Hã? Tem que quebrar os Lucky Blocks de dentro da pirâmide? Tem que. Tem, tem, tem. Todos. Não pode deixar nenhuma Lucky Block. Tá bom. Tô quebrando, então. Mano, tá dizendo Lucky Block, Matheus? Não faz isso, velho. Não, Bibi. Não mata. Eu tava pegando maçã. Ô, você vai roubar minhas maçãs. Pode sair daí. De volta. Nossa, tem capirotão aqui no chão, velho. Tá bom. Não rouba, é minha. Rouba, rouba, rouba. Já era. Ó, tem que roubar. Ela roubou o meu. Roubou o meu, tem que roubar o seu também. Não, não, não. Nossa, só de raiva eu vou tomar a poção e ficar invisível, mano. Tá. Pronto. Pena que você tá de armadura, né? Ai, vou tirar. Espera. Tchau. Só vai, só vai. Não, mano. É, Matheus é muito burroca, velho. Eu sei que é burroca. Salve, Gag da quebrada. Ah, mano, ele tá de Tornis, velho, no peitoral. Cadê meu arco, mano? Perdi mó vida pra matar o Gag. Perdi meu barco, cara. Sai daqui. Vai embora, para. Para. Nossa, já tô vendo como... Ele se julgou, velho. Então, galera, queria falar, não, mas tô na frente. É, o Bibi fica matando eu aqui, mano. Você tá na frente? Você tá na frente de que boxe? A gente quer esse peitoral aí de boxe. Ah, você pegou, velho. Sai, sai, sai. Ah, mano, olha esse que boxe, velho. Sai. Só olha, só olha. Só sabe usar o arco, né? Só sabe usar o arco. Vai morrer na picareta, Bibi. Vai morrer na picareta. Se morrer, eu vou ir. Se morrer, eu vou ir. Tá bom. Ela não vai. Ela tomou alguma coisa. Ela pegou meu capiroto, mano. Isso tá sendo choro. Tá parecendo choro. Tomou alguma coisa. Você tomou alguma coisa, sai. Você também tomou, né, velho? Porque, pelo amor de Deus... Ai, 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 ai. Morre, morre. Mano, olha isso, velho. Hack. Meu Deus. Só hack. É, exatamente. Eu tô tomando as coisas aí, velho. Calma. Vem coisa boa no poço. Batata, que droga. Calma. Mano, o Matheus já tá lá na frente, galera. É lógico, né? Eu sou o mito. Falou aí, galera. É nóis. Mano, não, não. Pera, minha cidade. Deixa eu só pegar minha cidade. Sério, 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 sério. Sério, sério, sério. Vou ser bondoso. Vou ser bondoso, vai. Boa. Minha cidade, mano. Você pegou minha cidade. Ah, não, peguei. E aí, olha o que eu faço com a sua bondade. Gente, é a terceira vez que eu quero no meu lugar. O que é, Bibi, que você falou comigo? Eu vou usar a sua bondade pra matar o Matheus, óbvio. Mano, o Matheus tá muito lá na frente, velho. Não vale. Ah, ganhei. Mentira. Ah, velho, sério? Deixa eu pôr mais uma parede aqui pro Kibox. Vamos fechar. Você ganhou? Kibox é o verde, né? Mano, mas tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Verdade. Isso foi roubo. Droga, acabou as obsidian. Como é que faz pra ganhar? Tem que apertar alguma coisa aqui? É, não, é só chegar. Não precisa fazer nada. Droga. Você chegou na parede aí, Bibi? Hã? Chegou na parede aí já? Você não... Você colocou. Toma uma atrasada básica aí. Ai, ai, ai. Acho que eu cheguei, deixa eu ver. Segundo lugar. Vou no segundo. Opa! Ah, mano. Ah, tô bem triste, velho. Só ali no chat. Olha o choro, olha o choro. Olha o choro. Ah, mano, não dá. Ih, escutiu ainda no final. Vai se o Gag ganhar de CBB. Voltando. Sinceramente. Vai, Gag, mano. Se consegue. Não vai, não. Gag não vai ganhar de mim. Ô, bugou aqui o meu lugar aqui, mano. Voltei pra baixo. A gente pode interferir? Seria bom. Pode. Ok. Pode mesmo? Pode. Pô, eu não vou conseguir, né, velho? Olha, eu tinha uma luck aqui e nem sabia. Mano, vocês... Vocês estão falando sério, velho? Então vocês não ganharam. Mano, pelo amor de Deus, velho. Eu vou ser bondoso. Vou lá matar o Gag. Quero que ele fica pra trás. São muito chatos, velho. São muito chatos. Só ganha. Ganha, Bibi. Ganha que eu tô deixando. Ah, tá deixando nada. Tô deixando. Você sabe que eu tô deixando. Matheus Monteiro. Eu não sei se você tá fazendo uma proteção de terra, né, Matheus Monteiro. Nem vem, Xbox. Nem vem. Ah, velho. Deixa eu te salvar. Mentira, eu não vou salvar. Não precisa da sua ajuda. Ah, você tá no game mode. Isso não vale. Não tô no game mode. Eu tô com luck. Não tô, não. Ganhei. Primeirão. Primeirão. Primeirão tô eu. Nem vem. Primeirão. Ah, não. Sai do game mode. Eu não tô no game mode. Parabéns, você venceu. Eu venci. Como eu tô no game mode. Ponto final. Venci, Matheus. Não é mesmo o Matheus ganhando o game mode. Então foi eu que ganhei, né? Não, foi eu que ganhei. Porque eu sou assim. Sai daí. Olha a maçã dourada aí, safada. Tá roubando essa Bibi. Tá, mano. Batei pelo Torque Box, velho. Ai, 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 ai. Ah, tá no game mode também. Desiste desse jogo. O quê? Não, eu ganhei já. Desiste, não. Eu ganhei. Toma então, Bibi. Na cara. Toma na cara. Caraca, ganhou um desenho agora. Bom, galera. O gag foi um lixo, como vocês podem ver. Mas, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Escreve no canal de todo mundo, de todo mundo mesmo. Do gag, do Matheus, do Kibox, que vai estar na descrição. É isso aí. Um beijão pra vocês. Tomar, cuca. Falando.